A CIDADE NO BRASIL Repensada. Melhorada. É dessa forma que ao longo de sua história, a CBA tem passado por grandes transformações para ser uma empresa cada vez mais ágil e competitiva. E assim como o alumínio que produzimos, nos tornamos uma empresa que tem flexibilidade para rever estratégias e mudar de direção, resistência para superar os desafios e leveza para quebrar paradigmas e enxergar oportunidades. Acreditamos que ambientes colaborativos e de relações transparentes incentivam a autonomia, a experimentação e a disseminação de uma cultura de inovação em sintonia com os nossos valores. E que a diversidade de conhecimentos, experiências e ideias potencializam nossos processos criativos. Estimulamos o intraempreendedorismo na criação de produtos, processos de fabricação e modelos de negócios, utilizando tecnologias disruptivas e ideias que ofereçam soluções simples e eficientes. Acreditamos que o principal agente de mudança e inovação são as pessoas. E o nosso manifesto de inovação é um convite a cada pessoa que escreve sua história junto à nossa, a se empoderar e ser protagonista nessa jornada de transformação. Portanto, declaramos que todos nós podemos inovar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto